Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos Hoje vou apresentar para vocês essa linda Hyundai Tucson Veículo com motorização 2.0 na versão GLS Ano 2017 está disponível aqui no nosso showroom Você que está buscando um SUV de qualidade, tradição Com excelente desempenho e um ótimo acabamento A Tucson é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo A Hyundai Tucson traz de série faróis com lâmpadas halógenas Faróis de neblina Rodas de liga leve, aro 16 Comberfil do pneu 235-60 Um veículo extremamente novo, vocês vão acompanhar comigo todos os detalhes O veículo traz seu revestimento interno Feito em couro, vocês acompanham comigo como o veículo está bem conservado Temos vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas, bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores com rebatimento Coluna de direção com regulagem de altura Banco do motorista também conta com ajuste de altura Veículo com pouco mais de 21 mil quilômetros rodados Um veículo extremamente novo Traz uma central multimídia Com conexão Bluetooth Navegação GPS e um áudio MP3 de ótima qualidade Abaixo temos os controles de ar-condicionado Um ar-condicionado digital Entrada auxiliar USB E tomada 12 volts Um câmbio automático Porta copos Apoio central de braço Com bom espaço para porta objetos Um bom espaço de porta luvas E lembrando a vocês E lembrando a vocês que todos os carros da Classify Carros Contam com certificado de garantia e de procedência A Tucson ainda traz os airbags frontais Cinto de segurança com regulagem de altura Você que está buscando um veículo espaçoso Confortável E com excelente desempenho A Tucson é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem E você conta com toda a garantia e qualidade de veículos da Classify Carros Na parte traseira temos o encosto de cabeça Para todos os ocupantes O banco traseiro da Tucson é um banco bipartido Irrebatível E o encosto do assento do meio Se transforma em um apoio de braço Em um porta copos Temos tomada 12 volts Para os ocupantes da parte traseira E lembrando a vocês Que mais detalhes técnicos Veículos, especificações Fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com A Tucson ainda traz um excelente espaço de porta-malas Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Nos faça uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florencia Número 410 No Jardim Guarabara O nosso telefone de contato é o 19 3243 666-65 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos E fazendo amigos